Ah, cheguei bem na hora, hein? É, então infelizmente só a nossa fênix veio de base. Uh, 10 mil de pilhagem? Oh, pai! Compensa, hein? Vamos pegar esses 10 mil aqui. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã, prateado, preso em uma corrente, reperigual para os fatais e flechas certeiras uma vez ou outra. Ok. Dreador do Dereza. Aí você pode colonizar agora. A nossa território agora. Tirante. Expansão do Pavor. O que? E... que mais? Armadura mais ao defender. Isso aqui é interessante, armadura para o exército inteiro. Inexpugnável. Cada arca negra é uma fortaleza sem igual. Jogar-se contra as defesas da perga negra é uma estupidez que beira a loucura. Armadura mais 15 ao defender, dano para a frente da arma, mais 5 ao defender. Perfeito. Aí você já vai estar repondo aí, feliz, leve e solto. Pode colocar aqui. Aqui, aqui. Por hora, pode pegar isso daqui. Tá por hora, pode pegar isso daqui. Eu aprovo com esses douros. Um outro inimigo se derrubado. Ué, tá na Alcance Dark. Por que só aparece pra recrutar essa galerinha? Outro inimigo se derrubado. Ué. Ué. Sei lá. É, inclusive o carro de flagelo dele morreu naquela resolução automática, né? Ele tava com ele. O carro de flagelo não é detectada realmente nenhuma variante dela, né? A resolução automática é bosta, velho. Uma hora de mal legal de usar. Lorde do Corpo Black. Aqui pode colocar... Puxa lá das feiticeiras, talvez. Não, não. Vamos esperar o próximo turno. Vamos colocar o bagulho level 4. Você pode colocar treinamento. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Ação de treinamento aumenta a experiência por turno e mais 35 pro exército dele aqui. Tem mais um ponto. Pode colocar do de acertar. Sim. Aqui pode colocar a ordem pública. Ok, ok, ok. Esse dinheiro vai pra guarnição aqui. O que é essa fulgura? Eu podia ir pra lá, já que eu já eliminei esses malucos de uma vez. Se eu conseguir transformar esse cara em vassalo, eu vou transformar. Não vou me arrepender disso Adiciono um poderoso e exótico monstro ao recrutamento Interessante, hein? Aqui eu vou colocar a ordem pública, que não tinha ainda Pode colocar uma ordem só aqui nos pilares A nascente da eternidade também pode fazer o marco Aqui não faz mais nada, carão de cara também tá de boa por hora Aqui também, Itza Faz ordem pública Aqui tá de boa Pirâmide flutuante, pode ser que você seja alvo da Bretona, então melhor aqui E outra sentinela pode colocar em uma guarnição também Perfeito, perfeito Ah, quando eu fazer o ritual de Kane de novo Vocês estão ferrados, meus parceiros É, esses dois caras aqui são os senhores lendários dos skis de mod Os afogados querem paz comigo, eu vou aceitar só porque eu tô com muita treta pra resolver Quando eu digo Três mil pela paz ainda, aceito Se vira com o Taurox aí Tem nada a ver com isso daí Com esse dinheirinho que entrou no caixa agora, a gente vai fazer o que? Melhorar essa bagaça aqui Pode melhorar esse porto aqui E é isso aí Simbora Pelo visto meu chat já foi a Mimir Tchau 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 Eu tenho que falar com respeito. Dreadlord, procura o comandante! Cara, então, não tem nem como, né, Ulfric? Foi você mandar essa frase que Skag declarou guerra em mim. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Devoura-los! O que é isso? 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 É, agora que a gente conseguiu fazer paz aqui com a cidadã, por hora estamos de boa. Então... Estou pensando em pegar esse tesourinho aqui. E depois aquele ali de cima, talvez. Aproveitar a folga, né, velho? Mexa, mexa! Tá, você... Ei, rapaz... Eita, esse aqui é aquele exercício que eles fazem do rito lá. Eu tenho controle. Esse vai ser complicado de brigar, velho. É o rito que só vem carnosauro e o escambau. Aí, realmente... É o que é isso aqui? É o que eu peguei. Ah, é o que eu peguei. Hum... O que é isso aqui? Ah, é o que eu peguei. Hum... Analise... Tá, peraí que eu já volto pra você, amiguinho. Tá, peraí que eu já volto pra você, amiguinho. Lord... Lord of the Black Court. We have a deal. Sim? Dreadlord of Nagoro. Sim? A história é pica. Man, como que morre tudo isso, gente? Faz nem sentido. Vamos lá lutar, né? Vamos atacar por essa rampinha aqui mesmo, deixa eu mostrar os dragãozinhos aquáticos menores para vocês, é uma versão menor daquele lá que vocês viram, mas é um grupo maior, então atrapalha mais. Eles atuam basicamente como aqueles, não o perseguidor sepulcral, como é que é o nome? Cavaleiro da necrópole. Uma cavaleria mágica, tem duas magias aqui, a rouba almas e a pronuncia da dor, essas duas são boas até para usar em combate, então vai ajudar bastante na nossa vida aí. Abre o caminho e a gente pega esse cara aqui. Abre o caminho. Abre o caminho. Destrua! Abre o caminho. Abre o caminho. Vocêかo você. Abre o caminho, Atalha! Voxa! Ono noUR! топos! Corsair Handbos! Atenção! Dreadlore! Batalhão! Vamos! Atenção! Imagina que vocês tem que tirar velocidade, não tirando. É uma precisão. Ajuda também. Não fuja, amiguinho! Venha cá! Vocês podem até atormentar esses reforços para chegar aqui sem projétil. Ou a gente espera subir aqui, tudo faz. Mas espera subir, para que ir até lá? Vamos ver por quanto tempo vocês conseguem correr. Eu errei a primeira, mas acho que os outros dois não. Não acertei! Tome! O que? O que? Atenção agora! Dreadlore! Estamos prontos! Atenção, Druki! Acertei! Vai! Vai, vem as harpias para pegar as carniças que sobrou! Ah! Mata essa danada! Que isso que esse cara aqui? Estamos limbo! Boa! Vou louco! E foi humilhado mesmo! Eles vão correr 100% antes de acabar a batalha. A batalha tem bastante banda famosa ali naquele jogo. Se você gosta desse tipo de música, Marechal, super recomendo você jogar aquele jogo ali, o Metal Hellsinger, tem no Game Pass. É muito divertido. Tem ele no meu canal do Youtube, se você quiser ver melhor como é o jogo. Slash! Kill! Our sorcery é majestica! The arts are firing on us! We are ready! We are ready! Corsair handbows! Corsair handbows! Death! Corsair handbows! My brain is hungry! Corsair handbows! Corsair handbows! Corsair handbows! Corsair handbows! Terror handbows! Tomara que dê para avassalizar essa facção Só por vingancinha mesmo Nunca vi confederar um cara E todos os senhores se rebelarem instantaneamente Sem eu ter feito nada Não consigo clicar nela Pô, como que não? Se eles não gostassem de mim, dava nem para o confederado Não consigo clicar nela Vai minha filha, morre logo aí, na moral É só se fazer assim, gente Sai todo mundo de perto aí Sai, Hidra Sai, dragões Arqueiros Dois tirambadas e acabou o pagode Vai lá Pronto Segura aqui, senão a gente vai ficar só ouvindo música aqui Tem muita coisa para resolver aqui Que vocês me colocarem muitas frias Poderia libertar os orques E ter que chamar os vassalos Ou devastar essa região Eu não vou conseguir manter essa região agora Estou com muito problema na lustra E aí, conselho E aí, conselho O que vocês sugerem? Devasto ou liberto os orques e transformadores em vassalos? O que vocês acham que vai ser melhor para a campanha aqui? Liberta eles, um aliado, enfim Se eles morrerem, tanto faz Então, libertaremos Confia nos orques Nossa, onde está o Moraf? Cara, que ela veio longe para a porra, mano O que vocês acham que vai ser melhor para a campanha aqui? Tem uma banda do Nipe de Wind Rose que tenha regravado The Misty Mountains Cold Cara, tem aquela que cantou nos créditos do Filho do Robert, mas é horrível É muito estranho a música Não, futuro tem, velho Futuro é pique aqui, é só tomar cuidado O problema é que eu estou machucado, não vai dar para bater ali Acho que o esquema vai ser voltar e repor Recue agora para a vitória depois Talento de Nagarach Não vai ser Precure por todos Vam poderes Nothing Vam poderes Vam poderes Vam poderes Vam poderes Dá pra melhorar esse aqui Salões das guildas Quem não consegue forças para ser livre Perder a liberdade para aqueles que conseguem E aqui eu vou melhorar o ouro Fundição de ouro Após extrair das montanhas o ouro é fundido em barras Ou até cunhado em moedas Perfeito Por hora é o que dá pra ser feito aqui Noble de Nagarov Simbora Falou Nelly, boa noite Olha pela presença Eu tenho uma mente para te romper Como se você fosse um pão inútil Não esquece na moral Era só o que me faltava Próximo Arca Negra definitivamente vai ser aqui em cima Taurox está perdendo força Pior que essa música dos anões do Hobbit é uma doideira Porque você pega para ler o livro do Hobbit A música está lá Mas tipo, quando você lê música em livro é foda Porque você não sabe o ritmo da música Então você fala Você lê lá Beleza, a música é foda-se Mas caralho Quando essa música bateu no filme No trailer Quer dizer que veio no trailer, né Meu amigo Para quem leu O bagulho foi louco, velho Rex Watt foi de Comis e Bebs, hein Temporada de saque Mais uma vez chegou a hora dos elfos negros se aventurarem Aos mares distantes para saquear Pilhar e acima de tudo Escravizar pessoas para fortalecer Sua leviatã da guerra As minas de Nagaroff sempre precisam de mais suor, sangue e trabalho Basta capturar elas para as batalhas mais 20% Ou seja, uma caixa agora está com 85% Renda decoente de saques mais 40% Renda decoente de pilhagem em povoado mais 10% Ok Vamos lá para cima do Gorok, né Destruir os elfos negros Destruir a Fera Terei que lutar Porque o Gorok é sinistro Vamos lá Ah, mas eles focam bastante na batalha O filme é praticamente a batalha E eu acho que o último tinha que focar mesmo na jornada de volta Para casa Aí ia ser melhor Tá, vamos lá Vamos lá A situação aqui Está complicada Dereza Deleza 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 Dreadspears Amor 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 Chaves Sorceres Amor 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 è Vamos sair, sem dúvidas! Fui! A gente tem que dar uma avançada aqui, senão a gente não vai dar dano nenhum com essa barreira. A barreira nos quebrou. Ah, deixa eu mostrar aí os cavaleiros géridos para quem conhece, né? Esse carinha bolado aqui. Cavalaria perfurante. Não é tão forte quanto poderia ser, mas... Bom, vamos lá. MURDER AWAITS Sumo daqui, bando de calangos Pegou a posição aí, só manter ela e escolher um alvo Sem muitos segredos Ah, esses aqui são os casas do Jarganev que eu não mostrei Os caras aqui usam uma... meio uma Glyb, né? A espada levemente curvada aí Diosauro, calma aí velho Todos somos aliados Tem um rapaz que ficou sozinho aqui atrás, hein? Tem um rapaz que ficou sozinho aqui atrás, hein? Vamos dar um oi ali Advanta, Rookie! Muita eles! Dark Elf! Então vamos vir para a direita aqui Abufa aí a Arpia Arpia mais bufada do mundo aqui Vou deixar só um desse aqui Vem você pra cá também Oh, primeiro que todos os bufos estão apanhando minha senhora Se minha carrocha também quase foi de pôr os bebês, sai daí Dreadites! Para o rei! Nagaroth! A carnagem está na hora! A morte está na hora! A caixa de vítima! Rekar! A brincadeira com a minha cara! Dreadites! Levanta a voa, meu filho! Que sopro merda! 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 Irigar! Reposicionar! A carta encostou e morre! Fistclore! Zapotarei! Zapotarei! Vida para a batalha! Corsair! Movindo! Por uma vez! Por uma vez! Mortar, fortaleiros! Novo! Morre! Prova! Prova! Flamengo! A bala! Batalha! A fortaleira! Pantada! Fifletos! Obrancos! Sonidos! Termino! As tranquilas! Há! 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 Drukki! Por sua ordem! Minha escada morre! Construa o Cidadão durchá-lo, deslaje! Luz do Cidadão! O Cidadão da Mrulha está indo a frente. O Cidadão da Mrulha, desligue! Meus firstas! King! James! Void! Nós entendemos! Vamos para o murder! Swaytly! Rakaar! Aqui! Nagorope! Turuki! Pronto! Pronto! Rakaar! 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 Sufendo por todos! Por seu comandante! Sufendo por todos! Vamos para o murder! Os ordens entendidos sem perguntas! Esse cara é o melhor virar as perguntas para cá! Rakaar! Rakaar! Seguindo as ordens! Rakaar! Rakaar! No! Nem! 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 Echa para a battle! Gan! Taruki, avançando! Master dos Dragões! Taruki, avançando! Olhe para isso! Sobrou um cara de lança! Escreva os grandes! Taruki e chariões! Muita-os! O Karp! Ataca! Hidraki, eles! Preparam-se, inimigos! Taruki! O cara foi lá atrás do meu Sauron. Não acredito nisso! Meu Deus! Meu amigo, só sai daí! Só sai! Só sai! O Hidro do Anor. O Criado! O Criado! O Hidro do Anor! Rekka! O Hidro do Anor! O Hidro do Anor! O Hidro do Anor! Coelhantes! Coelhantes de coelhantes! Escreve-se! Prontos para governar! Executores! Shades! Corsairs! Avançam, Drukhine! Sem sobreviventes! Corsairs! Sem sobreviventes! Avançam o sangue! Agora! Corsairs! Corsairs! Vamos voltar! Dreadknife! Slash! Kill! Esse Senhor está se sentindo! Corsairs! Corsairs! Oh, baby! Avançam! Aqui correu todo mundo finalmente! Aqui também! Tratado! Corsair! 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 Vamos! A batalha está pronta! Os mortos frutados! Estamos prontos! Vamos com essa batalha que destruímos a facção. Eu sou o que... Encontre eles! Os mortos frutados! Os mortos frutados! É a MissArx! Não demanejo os mortos! Os mortos frutados! É! Por que você não desiste? O que é a missão? Está aí tu assault? Z treatments... Em seguida, para o assassinato! Vamos lá! Faça eles morrer! Cuidado! Muita eles! Ou o rei! Em seguida, para o assassinato! Para a destruição! Vamos para o assassinato! Vamos para o assassinato! Executivo! A batalha! Sorcero do Gronde! Rook Kent! Prime for combat! Faster! Faster! Fica para o assassinato! Só tem dois grupos aqui! Esse que gera também! Precisa de uma magia de DPS maior! Agora vai rebanho da perdição no ponto que o lagarto está dando muito bom não Estamos pegando os pontos, pode largar a máquina de circo e sair correndo daí Já largou aqui de pegar o ponto para mim Só mais um Espeiras! Para a destruição! Onde estão lutando! Não tem nada! Avança, Krooke! O cara está realmente bolado! É muito bem feito! A letra combina perfeitamente com a jornada! Ok! Não sobrou muita gente, né? Como vocês podem ver! Mas seguimos sobre fortes aqui Eu vou espolar e ocupar Montanha Ambulante A tembuto defesa especializada contra investidas Liderança mais 4 para o exame do Senhor Espada peçoenta Cada ataque dessa arma é como uma mordida peçoenta Pois ela foi banhada no veneno De milhares de serpentes malignas Possíveis ataques de veneno Força da arma mais 6% E bolso contra infantil Mais 6% Ok Aumentar sua reposição de novo Porque estamos precisando aqui Pode colocar Era impenetrável Que desculpa! Pensa que os deuses do mar! Ainda bem que não participou mesmo! Apenas suas regras violentas! Apenas suas regras violentas! Fecham os correntes! Apenas suas regras! Tributo aos deuses do mar Seu seguidor se depara com dois naufrágios Batalhas do mar agrada não apenas aos deuses da guerra Mas também os deuses do mar Os spawners de combate violentos estão à disposição Mas os deuses do mar exigem a parte deles Logo somente um quarto do carregamento Poder ser coletado Pegar as armas Espada da carnificina Uma espada tingida de vermelho Para que haja carnificina sempre que for brandida Pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal Ataca corpo a corpo mais 12 E força da arma mais 6% Seus feitos em automar Levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia Aprimorando as habilidades de combate do seu exército Perfeito Deveria vir em encher seu saco agora, né Moira Decidime atacar, então Falou, H-M1, boa noite, bom descanso Você Ele não quis a cidade, ele passou direto mesmo Olá, Basto-Mestre Cara, a gente vai tentar emboscar esse maluco aí, velho. Dreadlord do Drukim, o oceano espera. Pronto para pular. Um plano vilo. Todos vão obter minha grandeza. O Senhor do Corpo Black. Você terminou de bater nos caras pra mim aí, né? Boa. Só tem um perdido aqui pra baixo agora. Tá, aqui a gente já consegue repor um pouquinho, perfeito. E esses 9 mil dinheiros... Carondcar. Vamos fazer o Palácio dos Mercadores de Escravos? Esse palácio é resultado de anos de trabalho e sacrifício. De outra pessoa, é claro. Não o meu. Isso não. Capacidade de escravos da facção mais 300. Escravos por turno mais 50. Guarnição de Corsais da Arca Negra. 2 e 2 Corsais da Arca Negra de Arcos Portáteis. Beleza. Aqui a gente só pode melhorar a ordem pública. E é isso aí. Opa, alguém subiu de leve que eu não vi, eu acho. Ah, o Aerosmith tem umas músicas que é meio depressa também. Tô ligado. Onde teve rebelião? Não sei o que província é essa. Acho que o exército do Goró que tava preso ali, pelo visto. Decidiu acampar em vez de andar. Morreu. Morreu. Onde que você tá ganhando o templo de cara? Ah, é lá em cima. Death and Corsais, espere. Assassinos que a gente já leu, né? Então, acabe com ele. Onde que é essa rebelião aí? Engolotau... Ah, tá. Navigante a gente já leu. Derrocado do assassino também. Vamos fazer sacrifício pra QN de novo. A gente ganha mais spoilers pra nossa batalha aí. O que agora? Cara, você não pega com essa cidade agora nem se você quiser, velho. O que é essa fulguridade? Diga, você. Mais um turno e a gente fica full. Beasts, rampagem. Tenho quase certeza que aqui não é uma região adequada para o Albaric também, né? Então, temos que aproveitar isso. Mestre de tudo. Agora. Tá, o terá ruim. Parece que tá vindo um tarado próximo da gente aí. Lorde das coisas wildes. Vamos pegar o nome aristocrático de poder. Alguns nomes de família estão destinados à obsolência, já outros merecem ressuscitados para voltar a terrorizar e impor respeito sobre as multidões. Vamos ver qual vai ser o nome. A joia da feiticeira. Um dos seus comandantes, abalado psicologicamente, busca a ajuda de uma feiticeira para perscrutar o futuro. Devido aos talentos que possui, ela exige cada vez mais dinheiro. Essa tentativa de extorsão termina de forma trágica para a feiticeira, mas não antes dela lançar uma maldição. A feiticeira é consumida por uma nefasta luz púrpura, deixando para trás uma pedra preciosa de brilho lânguido. Um poder parece pulsar de dentro da pedra. De que forma essa religião deve ser usada? Imune a desgaste, linha de divisão de campanha. Pô, imune a desgaste é interessante, mas esse cara já tem linha de divisão de campanha aumentada. Depois daqui ele vai ficar ainda mais, então, um belo ornamento. Que a pedra seja colocada sobre a maioria de nossas torres. Todos que as contemplarem saberão da nossa riqueza e esplendor. Beleza, o Tarkat, Olho de Esmeralda, agora é o nome dele. É irônico porque ele usa um tapa-olho, então ficou bem legal. Ficou bem legal, tá? Um novo prospecto. Por Cain! Ninguém para tentar me impedir aqui? Fique haste! Para o caminho! Perfeito! Vamos chegar bem pertinho para garantir que a gente vai desembarcar no próximo turno. Nossa, fez em um turno a parada? Aí é bom, hein? A gente poderia colocar isso daqui. As senzalas. Na verdade, segura aí. Você vai segurar também a emboscada aí, né? Beleza! Comandante, eu admiro a sua escuridão. O que? O que? Beleza! Beleza! Apenas o caminho! Apenas o caminho! Agora é a hora! Se bem que ele não leva até a liberar mais slot, mas com dois ele só consegue recrutar o nada, porque tem o porto. Skaven Warlord! Você é um deus? Você é um deus? Apenas o reto oferece! Marauda todos! Sorceria! Acho que não tem muito o que fazer por hora não. Onde tem construção danificada? Quem danificou minha construção? E aonde? Chacua? Ah, não reparei aqui não? Não, não reparei aqui não. Tremble antes de um filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, mais um rato. Mas esse aqui me odeia. Eu nem sei onde esse aqui tá, velho. Só porque o Marechal falou que eu sou amigo dos ratos, aí veio uma guerra de ratos. Toma. Vai confiar em rato, vai. Falou, Ulfric. Boa noite. Bom descanso. Salão sangrente sobre cerco. Obediência pelo sangue. Certas vezes é preciso fazer execuções públicas, é claro, para apagar a sede de revolta que os outros sentem. Renda gerada por escravos, mais 3%. Beleza, tchau você. E com isso os separatistas das mil bocarras foram de comas greves. Agora a gente vai voltar pra cá. E devolver o carinha ali pro nosso amiguinho bretoniano. Vixe, meu vassal vai de comas aqui também. Veja a minha força, Brachis. Como você foi. Eu realmente não sei onde tá esse aqui, velho. Eu não vou ser derrotado. Qual é o seu esporo que eu vou ocupar, meu irmão? Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Eu vou ver fisicamente um dos combates durante as batalhas. Denos é mais 7, bônus de vestido é mais 7%. Cain favorece-me. E o último ponto aqui em reposição pra ficar show de bola. Liandra. Vamos aproveitar aí que a moeira não tá em casa. Vamos soltar uma vingancinha aqui. Nossa, se libertar os quebra-jaula aqui, hein? Ficou um vassal em cima deles. Tem potencial. Tem potencial, não vou mentir não, velho. Só porque a Harganife declarou guerra em mim, velho. Ah, cara, sei lá, parece legal. Ah, eu vou pegar, vai, foda-se. Aqui não tem marco nessa cidade aqui, não, eu acho. É, nessa aqui não tem, não. Mestre de crueldade. Aqui eu vou colocar um nome marcial de poder pra essa daqui. Morada do dragão. Um conflito de dragão foi descoberto nos picos sinuosos e traiçoeiros ao redor de uma das suas propriedades. O espécime que lá reside está velho e cansado, e é dócil o bastante para oferecer uma de suas escamas anciãs. Cheira de magia. Em troca, o dragão deseja sossego para descansar em paz. Então, você aceita oferta ou prefere matar a Fera Gigantesca? Esse daqui eu ganho Serp Escama ou Fenge Draco, bônus contra Cagrandes. Abater a Fera, foda-se. O bônus contra Cagrandes vai ser bom, velho. Não, tem uma ruim opção muito decisa, né, velho. Vamos descer pra cá, então. Vem, velho. Ferocious! High Beastmaster. Critias, submissão. Tire� para você. Tire... Um nele. Fototeiro dessa età, pode entrar nessa età. Um extraterrestre era aliada desses caras, mano... Eu tenho controle.. Qual a estes traduzios? A gente vai fazer paz, eu até faço agora. Eu sou o piloto. É a grande terror, Arzai. Eu sou o piloto. É a grande terror, Arzai. Eu sou a Madness. Eu sou o piloto. Eu sou o piloto. Eu sou o piloto. Simplesmente... O cara puxou toda a luz que faltava agora. Estava todo tão bem o mod de tirar foco do jogador. Parece que agora desligou completamente. Não sei nem o que eu vou fazer, bicho. Apenas. Ainda tem esse grande BO de Taurox pra resolver, né? Ai ai. É, acho que o jeito vai ser bater na Bretonnia. Pelo menos o que você tem aqui pra cima. E depois perdizade pra baixo, paciência. Isso, acho que não cai. E aqui é tentar segurar esse maluco aqui, velho. Parece só que tá boa também. Aqui as unidades customizadas do mod, ó. Do clã Pestilens. Só a unidade temática do clã Pestilens. E esse aqui é o Sr. Lendário. Um deles, né? Tem vários. Ou é só uma versão... Ah, é um Plague Lord normal. Não é o Sr. Lendário, não. O Sr. Lendário é outro, cara. Deve ter sido confederado já. Eu não faço ideia da força daquela galera ali, mas a gente vai descobrir. Não faço ideia daquele lugar. Não faço ideia da... Não faço ideia da praia. Não faço ideia da culpa. Não faço ideia. Peguei minhas estrelas. Olá, tudo bem? O pior é que eu quero ver essas unidades suas aí, velho. Então acho que eu vou encarar. Pô, eu tô numa treta tão grande que eu vou ter outras batalhas contra você, velho. Eu vi que você tinha dois zeros. Não, eu vou matar só, velho. Não quero riscar perder o mínimo possível aqui, velho. Tem muita treta pra resolver. Por que eu tô com visão daqui de baixo? Por baixo do tapete... Temos aranhas gigantes. Uma massa de corpos são cobres subterrâneos, jogados em ângulos estranhos em meio ao sangue e vísceras. Cada cadáver exala o cheiro podre da morte, atraindo as criaturas que moram nesses túneis subterrâneos. Aranhas gigantes logo aparecem, prontas para se banquetear com os restos da batalha. Domá-las será uma tarefa simples. Quando elas circumbirem ao seu controle, não lhes faltarão corpos para morderem e descoçarem. Aproveitando a massacrar prisioneiros ao vencer uma batalha no subterrâneo. Perfeito. E agora você vem pra cá. Nós rogamos. Um servidor maravilhoso, para ser certeza. Aranhas gigantes. Ainda não descer com a arca aqui, mas acho que vai compensar mais e voltar pra cá, isso sim. Mas acho que não chega ali pra ajudar no cerco, nem ferrando. A cidade portuária aqui não tem mais além do outro lado, né? Então vamos passar direto pra cá. Primeiramente passa aqui no tesouro. O que é isso aqui? Coisas muito estranhas. Aqui a gente já leu, pega a agressão. Suas explorações ao tomar culminarem a benção do Senhor das Profundezas. Suas tropas receberam proteção contra o mal enquanto estiveram nas graças do Deus Elfo. Show. O que é isso aqui? Hummm. Hummm. Cruel e morto. Colocando um caminho. Tá, Hakkart. 15 mil de pilhagem ali em cima. Para o preio. Segue a trilha. Tá, eu ia pra cima, mas dois full stack perto. Meio complicado. Aqui por enquanto não tem ninguém em casa ainda. Só aparecer esse maluco aqui. Não acho que esse seria um problema. Mas eu vou pilhar. E voltar pra cá. Armadura da Servidão Eterna. Criaturas que podem remendar ossos e costurar a carne em uma velocidade incrível. Não cria menos benefício, mas prejudicada pelo fogo. Armadura mais 5. Extência global 10%. Combinidade passiva e regeneração. Vai pra ela, com certeza. Eles sabem que eu sou superior. Eles acionam apenas para Rakkha. Não tem nada. Até agora eu não entendo porque não colocaram as unidades da DLC para os Demônios do Caos. Sei lá, né, velho. Acho que eles já tinham muita coisa. Nascente da Eternidade. Nascente da Eternidade. É, vamos ver essa bagacinha aqui, né. Nascente da Eternidade. Nascente da Eternidade. Por várias raças. Desde que o tempo é imemorial. É dito que essas águas provem a vida. É através de um tônico para o corpo. Que cura qualquer problema deles sem falha. O apelo em tal lugar pode encapsular qualquer mortal. Embora os elfos desejam esse tônico também vigorante. Muitas expedições foram lançadas para capturar essa nascente enigmática. Mas nenhuma expedição teve sucesso Isso é grande parte Por causa da intervenção dos homens lagartos Que protege essa nascente E atacando qualquer um que se aproxima de perto dela Tá, a gente vai ganhar então Um item ali da Eternity Life Blood Eu não sei o que ele faz, a gente vai descobrir depois Imune desgaste de peste para todos os exércitos Toda facção ganha reposição de baixo 5% e redução de perda de vigor Menos 10% Com certeza esse lugar não pode cair Faremos o possível Ok Eu quero fazer o Marco do Colossus Dourado aqui Porque ele é muito bom também Vai aumentar minha renda bastante Então acho que eu vou guardar esse dinheiro para o próximo turno Mas o ritual de crescimento ali encarar um de carne E acho que eu mexi todo mundo nesse turno A situação está tensa, mas Seguimos lutando Seguimos lutando Basta Diz Se ele chegar em Dargolf e eu conseguir alcançar ele, ele vai conseguir atacar a Nagrar no próximo turno. O problema é que eu tomo a atrição ficando do lado de fora, infelizmente. Se não fazer uma emboscada. O emboscado falhou. 80% do jogo que era. Na moralzinha mesmo. Três Cursais por dois exércitos inteiros? Compensa, hein? Não vou mentir. Mas sei lá. Por que consciência vai fugir desses heróis aqui dos exércitos dele? Eu quero que fugisse ninguém. Não, eu vou matar. Melhor garantir. Bem-vindo. Não estamos em condições de deixar o exército dos caras fugir nesse ponto. É. Machado do Carrasco A sereia da ruína vermelha, medusa da sangue ruína Roteora uma das feiticeiras mais belas de Gronde Os lamentos maliciosos da sereia canalizam a angústia dela em explosões de puro ódio Calafrio de Sontar, Hídrica Guerreira Calafrio de Sontar é uma implacável máquina de matar Seguinte, já leu É, o Vibras Azuis foi de base Dark Lord Eu te mando agora Definitivamente não É, esse zéu dele tá bem mais forte que o meu também Tá falando que ele não me alcança aqui nesse turno Com o noble purpose Será que eu quero ficar aqui pra ver? Eu acho que não Noble blood A gente volta por hora, de boa A gente tem tempo de fazer a guarnição aí antes de ele atacar Até ficaria, mas eu não confio que ele não alcança não Raka Eu tenho que fazer tudo mesmo Pode colocar Raka Mestre da Shibata Mestre da Shibata Mestre da Shibata, né? Vou falar os monstros Basta saber o momento certo para usar o Asoite Ou até usar dele um pouco para conseguir o que você quer Então por que evitar? Vamos dar mais 6% para nossos monstros Basta dar mais 6% para nossos monstros Essa guarda na sua labilatória tá zica com esse mod Pega os reais E como você bufa a Hidre, acho que eu posso pegar esse advento de mara pra você Só que ainda assim é pouca troll para cercar essa cidade aí. Infelizmente. Nós aceitamos! Essa medusa ajudaria um pouquinho na sua batalha. Sei lá o que nos espera ali. A lança de âmbar. O lançador somberrante retorcido invoca uma lança de âmbar fulgurante e arremessa o inimigo com uma precisão sobre-humana. Deixa ver o que a gente pode pegar para você que vai ajudar aqui. Espada peçonhenta. Juntei dois itens azuis e ganhei um... Um azul. Será que eu não coloquei o mod de fundir os itens também? Esqueci. Sei lá. É porque senão eu não deixava ali e eu fundi esse daqui. Então eu realmente esqueci de colocar esse mod. DRAGONMASTER DRAGONMASTER Vamo ver o que que tem aqui. Olha a pica. Mói todo mundo. Hum... Calma ai. As linhas de um zoom. Onde vai-lo que vem. Onde vai-lo. Que agora? Osquebro. Onde vai-lo, cara! Littorias! Littorias de Naga-ro-o. Eu admiro a sua escuridão. Eu sou o Lagerlok. Coloque as vozes. Desenvolvido. Senhor do Corpo Black. Você quer isso? Colos Dourado vai para level 4. Doida Luz Negra não precisa. Carondicar. Vamos fazer aqui a parada de Guarda Negra e Géridos. Habitação do Pavor. Os Géridos foram descobertos na Sela da Lustria. Obrigado por servir aos Druk. E melhorar a guarnição. Muralhas de Pedra Negras. A Darv, Sombrios e Torpes são um aviso para quem tentar superá-los. Vou colocar a guarnição aqui também. E vai para level 3. Mas... Essa província não cairá. É, sextou né, pensador. Amanhã é sabadão. Eu não trabalho, felizmente. No meu trabalho não tem de sábado, só se eu realmente precisar. Mano, eu esqueci de atacar os scaven. Vamos ver essas unidades de scaven aí, velho. Sem magia vai ser uma belezinha. O que que é isso aqui? Ah, você explode. Que legal. Todos vocês tem isso. Que legal. Vai ser bem divertido mesmo isso aqui, viu? Talvez você tenha resolvido mais automático aqui. Vou matar todos vocês, mas vamos lá, velho. Talvez não também. Não gosto de fazer lá é muito grande porque eu fico muito cansado no dia seguinte. Mas eu acabo me empolgando. Acho que eu vou por aqui mesmo, essa pontezinha aqui, velho. O problema é esse ponto aqui, né? Aqui adicionando as 6 torres na brincadeira. Mas vamos por aqui. Elves escuro. Drukim! Corses! Estamos prontos! Estamos prontos! Amor de cobertura! Faltam uns monstrinhos nesse exército pra... Pra dar um gás aqui. Amor de cobertos! ego-lobido! Stork! Não mesmo, esse aqui é um clã pequeno, do clã Pestmas. Drukdi! Advante. Bastos! Destorar! Eu não quero dar muita cara ali porque tem que seguir aquela torre primeiro. Mas parece ser bem papel eles. Ainda bem. Destrua-se! Uma unidade humana! A batalha está preparada! Os postos mercados! Advanta-se! E aí que a pouco cai Deixa eu explodir em volta desse cara aqui Senão essa trígida vai matar ele Peguei adiante grande Destruiu, beleza, vem pra cá Acho que essa foi a torre que eles conseguiram fazer Não tem muito ponto essa cidade ainda Beleza, mestre Nagelrundel Skaven, em todos os lugares Blades, Angus Ataca Making Graf Elfroy 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 O que são essas belezinhas que estão vindo aqui Rotten Rotten Roedores apodrecidos Dork Shots Estamos prontos Rápido Prontos 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 Mestre Liga 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 Desej Vai ser uma longa batalha na ponte ali. Você fica só esperando aí até a hora de aparecer um projeto deles lá atrás. O que é isso aqui? Self-destruction. Os caras se destroem, velho. Muito bom. Para a gente. Tchau. Você está atirando aqui quando eu falei exatamente para a parada de atirar. Você está atirando aqui quando eu falei exatamente para a parada de atirar. Eu estou atirando aqui. Você está atirando aqui. Ainda tem que aparecer. Você deve ir embora, por favor? Rathbun, filha. Rathbun, filha. Você está atirando aqui. Você está atirando aqui. Você está atirando aqui. Mas, vile, filha, alcança. Mestre Trukid! Dreadspears! Para destruição! Eu estou atirando aqui. Você está atirando aqui. Ela está atirando aqui. Mestre Trukid! Nem por causa disso! Deixasse-a em cima. Deixasse-a em cima. Agora que estamos com ela. É tipo um Monjo da Praga mais fraquinho esse daqui. Nós já matamos quase mil deles nessa brincadeira aqui. Show de bola, né? Atirou a benção de Kane, maravilha. Sabe, siga no brilho. Toma uma chubatada aí. Lord! Não desistir! Dark Souls! Me desistir! Me desistir! Fazer terra! A batalha se chama. Vamos! Corses! Advance! Kruki! 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 Seve que tem uma Brasileira, né? Eles parecem que os Sairos! É uma destruição! Uma vez, vai! O que você está fazendo? Deleu-se a morta! O ataque! Vermin, Master True King! O que é isso? O que é isso? Tá, matamos mais de mil Cara, muita XP não vai, mas acho que muito dinheiro vai Deixa eu deixar um Corsair aqui na treta Corsair antes de frontaria Ele vai limpar melhor A gente vai eliminar Não 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 vai eliminar Ele vai acabar morrendo se jogar assim O que é isso? Descarte-los Descarte-os Descarte-os O cara se atrapalhou inteiro no trânsito aqui, ó. E aí, agora sim, vai lá. Tá cortando geral aí. Vocês estão indo ou vocês estão tímidos? Vá para o reino! Vá para o reino! Vá para o reino! Não tem medo! Roman Stunt! Exterminam essas criaturas! Vá para o reino! Não! Não! É só para dar um sustinho neles, vai. Morreram todos! Vamos correr, por favor! Oh, pobreza! Eu quero as suas costas! A gente tem os barbíferos! Esquivar os cavernos! Ahn... É só com gás que vocês explodem! Mas não deu dano em mim, não. Mais alguém? Vem pra cá? Não deu isso não, então vamos até lá. Certo! Pelo menos pergunta! Isso! Por favor! Caver os termos! Não hiapa! Certo! Comunha! Para o reino! Vem para cá, venha para cá. Onde está o ator? Mestre Espírito, morre! Vem! Bota eles! Mestre Espírito! Vem para cá! Isso é o que eu vou fazer! Entra em posição! Vem para cá! Vem para o último! Mestre Espírito! O inimigo está revelado! O morto está sentindo! Vem para os unidos! Vem para tudo! Advanta, Struki! O inimigo está expulso! Os atores mortos! O inimigo está voando! Vem para o único rapazinho que chegou aqui, um Plague Lord. O Lord está indo! Dure Espírito! Coisa de imprimir. O inimigo está habilitado! Cuide-se monte de minhas vidas! Amor, puxada! Vem para cá! Mestre Espírito! Vem para os unidos! Destrua... Não são por aí! Aí um deles é mago, provavelmente você daqui de trás. Mágico inimigo! Hack, corte! Eles me desculpem! Dark Sharks! Mortar, fortaleiros! Matar tudo! Para destruir eles! Mágico inimigo! Mágico inimigo! Corta-los no meio! O mestre! O mestre! Nagarothi! Nagarothi! Sem dúvidas! Duruki! Para o rei! O mestre! O mestre! Mágico inimigo! Os mestres estão contra nós! Firmim! Estão fazendo espelhos! Onde está o mestre? Nagarothi! Ruki! O mestre! O mestre! Vou perseguir aí quem eles conseguirem, embora acho que vai ser meio difícil. Só 3.400 ratinhos. É, pelo visto as unidades básicas desse clã aqui é bem escravo mesmo. Tem que ser, né? Não conseguido evoluir muito ainda, felizmente. Então não vai dar para ver as outras unidades ainda. Só que eu não vou jogar de Skaven. Então... Esse é o mod que eu vou testar na campanha dos Skavens, se eles ganharem. Fiquem com isso e mente quando forem votar. Normalmente Skaven vai ganhar, porque Skaven é sempre a primeira facção que ganha. Sim. Eu adoro esse povo. Eu adoro esse povo. Eu adoro esse povo. Eu adoro esse povo. Vocês não vão matar esse cara nunca. Deixa quieto. Beleza. Eu adoro esse povo. Dredlord de Nagalof. Perfeito. Pode colocar aqui. Defesa corpo a corpo. Liderança. Tem esse daqui. Rancho de gado. O apetite dos elfos tende ao vegetarianismo. Eles não gostam de macular sua digestão com a carne de espécies inferiores. Se a galera fosse vegetariana e tivesse esse argumento aqui, seria muito legal. Mas não, enfim. A maioria, pelo menos. Taxa de reposição de baixa mais 8%. Arroteção menos 3% para unidades de cavaleiros sombrios. Bruxo do fogo da perdição. Ok. Importante é a manutenção reduzida. E o que mais? Doida Luz Negra é level 4. Ah, por que não? Pode melhorar essa daqui também. O Luthor Arco não vai querer fazer paz comigo agora. Vai querer causar um pouco na minha vida antes. Mas tudo bem, a gente vai causar na dele também. A coisa que eu percebi que não estou ganhando ouro de juramento há um tempo. Sem certeza? É que você não é sub, então demora para ganhar mesmo. Dois mil. 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 de gameplay de Hakkai e Chorjo.